A Netflix acabou de bater um recorde de novos assinantes, mas isso pode ser uma grande lição para o seu negócio. A Netflix Brasil passou de 15.5 milhões de assinantes, isso é muito mais do que qualquer canal de assinatura no Brasil. Mas por que eu estou falando isso? Porque o caso da Netflix tem vários pontos em que a gente pode ter aprendizados muito grandes. Então vamos lá, a Netflix começou mais ou menos em 1997. Tem várias variações, mas eu não quero falar disso, eu quero falar de alguns fatos. Primeiro, em 98, um tal de Jeff Bezos, ele hoje é um cara que você deve conhecer o dono da Amazon, sabe? Um dos mais ricos do mundo? Pois é, esse cara, ele tentou comprar a Netflix. E a Netflix disse... Não. Em 2000, veio a Blockbuster e tentou comprar, na época lá das fitas e tal, tentou comprar. A Netflix disse... Não. Eu tenho certeza que só não temos hoje uma Netflix do Facebook, porque o Facebook não era muito grande na época e não tentou comprar. Porque senão o Zuckerberg ia falar, não quer me vender? Então deixa aqui comigo que eu vou fazer o meu próprio. Mas não é isso. Então, o que aconteceu? Legal, não conseguiu vender, a Netflix começou a crescer, continuou crescendo. Há anos ela vem trabalhando, mudando o seu modelo de negócio, sempre se atualizando. O mais incrível, o mais curioso é que assim, o que me deixou bem assim foi porque o Bezos, desde os anos de 98, queria comprar. E hoje ele tem a própria, né? A gente tem o Amazon Prime Video, não sei, uma coisa assim, que tem canais próprios e tal. Então ele sacou uma coisa. Eu já disse em alguns vídeos aqui do canal que não importa onde a bola está, e sim pra onde a bola está indo. E que você, como qualquer empresa, deve se preocupar com quem vai acabar com você. Sim, você deve se preocupar com quem vai acabar com o seu negócio. Vou te explicar. Vou pegar o exemplo do Uber. O Uber tem lá um modelo em que a gente tem um carro, que é dirigido por uma pessoa. Essa pessoa busca outra pessoa e leva a um outro ponto. É isso que o Uber faz. Só que tem uma coisa que a Uber sabe que vai acabar com o modelo de negócio da maneira com que eles têm. Você deve saber. Se os carros dirigem sozinhos, eu não preciso mais de motorista. E o motorista é uma das partes dos investimentos, dos custos mais caros, dos custos mais caros do Uber. Eles têm que pagar o motorista que está lá. O motorista dá só 27,5% para Uber. E se a Uber tivesse um carro que irige sozinha e não precisasse mais do motorista? Ela ficava com tudo para ela, né? Tirava os custos de gasolina, de manutenção e já era. Então o que a Uber está fazendo? Está testando o carro autônomo. Porque eles sabem que isso é o que vai tirar eles do jogo. E se eles não estiverem se desenvolvendo, se eles não estiverem acompanhando, pode vir uma nova empresa, um novo entrante, desenvolver aquele modelo de negócio e passar à frente porque começa a ter uma margem brutal, assim. Quando você tira o custo humano, que é o motorista, a sua margem se torna brutal. Você tem um lucro sinistro. E aí o cara pode simplesmente diminuir a margem dele para igualar, para poder ficar, assim, para quebrar o Uber mesmo. Isso é possível de acontecer. Mas a Uber é uma empresa que visualiza o futuro, então ela se preocupa com o que fazer. E é claro que existem maneiras de você lidar com isso. Vamos dar o exemplo do Zuckerberg. Ele viu lá o Instagram, o Snapchat tinha os stories. Ele foi lá, tentou comprar o Snapchat. O Snapchat não quis, não, não vou vender, não. Sou malandrão aqui, não quero vender, estou indo bem, vou continuar crescendo. Tenho meus óculos, tenho meus óculos que eu vendo em outros lugares. O Snapchat vendeu uns óculos, não sei se você sabe, assim, está aleatório. O Zuckerberg tentou comprar, o Snapchat falou, não. Ele falou, então beleza, eu vou pôr em todo lugar. WhatsApp, Instagram, Facebook, em todo canto. Colocou. E aí teve um tempo de desenvolvimento, teve várias coisas assim, mas... O ponto é, o Zuckerberg entendeu que se ele não fizesse aquilo, ele corria um risco muito grande. Não tem patente sobre o modelo que o Snapchat tinha criado, então... Então o primeiro ponto foi esse exemplo do Zuckerberg. Depois aconteceu a mesma coisa agora com o TikTok. Pô, ele viu que o TikTok estava crescendo. Qual era o país que mais crescia? Pô, são os países tipo Brasil, Índia e tal, legal. Vamos colocar a função no Instagram do Brasil primeiro. Tem cenas no Brasil e não tem cenas nos Estados Unidos. Eu estava lá até mês passado, não tinha cenas. Cheguei no Brasil, tem cenas. Que é a função, tipo, do TikTok. Então, o que isso pode te mostrar? Que a Netflix, ela sempre esteve à frente porque ela sabia para onde a bola estava indo. As pessoas tentaram comprar ela, mas não dava. Só que ela estava tão madura, tão desenvolvida, que ela conseguiu crescer. Existem outros... Porque ela sempre teve essa visão. Existem outros negócios, por exemplo, como o Snapchat, que negou uma grande oportunidade, que seria se juntar ao Facebook, ao grupo Facebook, porque acharam que poderiam crescer, mas eles não enxergaram que tinha um outro player do mercado, que tinha um faturamento surreal, e que poderia entrar, quebrar ali. Tudo isso, ao meu ver, né, do Netflix, desse modelo, é muito mais do que o que a gente está pensando. Essas plataformas online, elas são uma emissora, né, elas estão passando os canais de TV. A gente já viu, o canal de assinatura não tem mais espaço. A Globo está desesperada, todos os canais estão desesperados. Só que o mais importante, e não é só isso, é que hoje, você, eu, o Tutu, todo mundo, é um emissor. Uma emissora. Nós somos um canal. Os seus stories no Instagram são a sua grade diária de conteúdo. O seu post no feed é um conteúdo que está na sua emissora. E aí vem a minha pergunta pra você. Será que hoje a sua emissora é a Globo, que tem programas bons em todos os horários nobres, e que, claro, tem os problemas de audiência aqui, mas vamos considerar o conteúdo, só tirando a audiência. Você é a Globo, que tem vários programas bons em horários nobres, ou você é a Gazeta, que tem um programa e que as pessoas gostam? Porque se você é a Gazeta e tem um único programa, o que acontece? As pessoas vão no seu perfil, vão acompanhar você uma vez por semana. E a gente sabe que isso não é bom no longo prazo. Agora, se você é a Globo, tá todo mundo passando pelo seu perfil o tempo todo. As pessoas querem compartilhar. E o que a Globo faz de tão diferente? Vamos lá. Qual que é uma coisa chata que tem na Globo? Jornal Nacional. Notícia é chato. Bom, embora seja importante, é chato. Como a gente faz a notícia ser mais interessante? Faz um sanduíche lá, coloca a novela das sete antes, novela das nove depois e pronto. O povo tá assistindo a novela, vai ter uma horinha de conteúdo no meio do jornal que eles nem ligam de passar o canal. Eles tão comendo ali e depois eles já vão pra novela das nove. Então, você tem que pensar em você como uma emissora. Talvez como o Netflix, hoje o Netflix tem tamanho pra produzir N tipos de conteúdo. Eles têm documentário, eles têm comédia, eles têm filme, eles têm série própria. E isso você vai ver aqui na VL, em breve você vai ver isso aqui na VL. Mas, o ponto final é que você tem que entender que você é uma emissora. Então, trate-se como tal. Não importa se você tem uma loja, se você é um influenciador, se você vende seu infoproduto. Se você é uma loja, é o canal da sua loja. Ah, eu vendo suplementos. Você tem o canal do suplemento. Ali é o seu canal. Ali é o seu canal, a sua emissora. O que você quer que a sua audiência veja? Sua oferta? Eu acho que eles não vão querer ficar lá, né? Porque ninguém assiste muito tempo o canal da Polichota. Agora, se você coloca conteúdo com ofertas no meio, aí a gente tá falando de outra coisa. Então, você tem que entender que o modelo tá mudando. E a bola tá indo pra este canto. Vejam lançamentos do tamanho do Thiago Negro. Número de pessoas que ele movimenta. Veja o Gustavo Lima colocando não sei quantos milhões de pessoas numa live. Isso é um movimento que, se você está negando, se você não está percebendo, meu amigo, você tá fadado. É o fracasso. Então, pense muito bem nisso. Não se esquece de deixar um like aqui nesse vídeo. Esse foi um vídeo mais profundo, um vídeo mais denso, eu sei. Uma conversa mais mind-blow, mas beleza. Vai ter mais esse tipo. Mas dá like, dá like, porque o like é mais ou um botão, é um botãozinho. E se inscreve no canal, que você recebe mais vídeos como esse, assiste as aulas do Labs, enfim. Tudo isso. E eu sou o Luiz, aqui da Você Ligado. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo.